Diz aí o que é pior, legalizar o aborto Ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto Diz aí o checkmate, legalizar o entorpecente Ou saber que o tráfico abate a cada minuto mais um inocente Não era um grávidor, não tinha a menor condição Pois aquele pequeno crião jamais poderia ganhar seu amor Ela então procurou o doutor, mas a clínica é clandestina A polícia invadiu todo o show, você não é mãe, você é assassino E o apresentador do programa da televisão Apodiu a polícia invadiu, mas o aborto é filho do cão Com esse deputado pastor, não é recorde na votação Diz ao povo que Deus a vida é uma inocida, não ganha perdão E nasceu mais um coitado, apoiando da noite ou do dia A mulher toda hora dizia se fosse por mim eu teria abortado O moleque cresceu sem afeto, do seu pai nunca teve notícia Desprezado, desde que era afeto, com medo da mãe também da polícia Com um ano, desde quatorze anos, já sabia o que ia ser vida louca E fazia um monte de planos, com um dia sem conta pouca Quando a linha da sangue estourou, quando a porte bateu seu rival Uma bala perdida encontrou um pacato, sem o que olhava o jornal Um muço com droga e uma, era exemplo de paz e família Mas a bala de quem engatilha atinge também que no cheiro ele fuma A polícia acertou a favela, foi borrada pra tudo que é lado Gente de trempe também mora nela, acaba pagando por ser favelada Quatro mortos, três feridos, novo salto da guerra do pó A polícia caçando bandidos, às vezes atira sem vir e sem dó Mas a bala não é de borracha, nem é bomba de efeito moral Ainda tem muita gente que acha que nesse país todo mundo é igual E aquele adolescente, que a mãe não queria gerar Recebi um fuzil agracalha tirado em tudo que vinha na frente De repente foi surpreendido, por um tiro caiu em quarenta Seu esclare do corpo caído entrou um processo de sincopilenta E o apresentador do programa da televisão Aplaudiu a polícia e gritou, quem é graficante é filho do cão Quando a mãe chegou perto pra ver, o desfecho do filho bandido Mouve um beijo antes de morrer, eu preferia jamais ter nascido Isso aí o que é pior, legalizar o aborto Vou saber que quem é menor pela mão do sistema também vai ser morto Eis aí o cheque mate, legalizar o culto decente Vou saber que eu tava batendo a cara do mundo mais inocente Quatro mortos, três feridos, um tiro caiu em quarenta A polícia caçando bandidos entrou um processo de sincopilenta De repente foi surpreendido, por um saldo da guerra do pó Seu esclare do corpo caído às vezes ativa sem ir e sem dó Quando era engravidou, já sabia que ia ser ele na boca Quando o dia ganhasse o amor, ele queria ser bom da boca E aí E aí E aí E aí E aí E aí